Muito boa tarde, vamos começar agora a segunda mesa redonda e desta vez para discutir a lei de licitações e a construção das cidades. Para compor a mesa então primeiro como mediador, senhor presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, arquiteto e urbanista Gilberto Silva Domingues Beleza. Como palestrante, o senhor secretário de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo para a área de Energia do Tribunal de Contas da União, o Auditor Federal Rafael Jardim Cavalcante. Também como debatedor, o arquiteto e urbanista, ex-secretário de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Rio Grande do Sul, o deputado federal Luiz Carlos Busato. O senhor ex-secretário de Habitação do Mato Grosso do Sul, deputado federal Carlos Marum, que está chegando. Ok, aguardaremos. Também como debatedor, o senhor coordenador da Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Conselheiro Federal pelo Rio de Janeiro, o arquiteto e urbanista Luiz Fernando Janot. Passo, então, a palavra ao senhor mediador Gilberto Silva Domingues Beleza. Com o senhor. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite a poder mediar essa mesa, que, para nós, arquitetos e urbanistas, é muito cara, porque é um assunto que nos atinge diretamente. Na nossa profissão, houve uma mudança considerável quando da aprovação da lei de licitações. Eu, na época, era o representante do Instituto de Arquitetos do Brasil, nas discussões com o deputado Pontes, e tive a oportunidade de várias vezes debater com deputados e representantes de identidades a nossa legislação e a relação dela com a nossa lei de licitações. E hoje nós enfrentamos, no nosso dia a dia, ela diretamente nas nossas atividades profissionais. E é uma legislação que foi pensada no momento em que o país se via frente a uma série de denúncias e tinha uma preocupação bastante elevada no sentido de coibir irregularidades. E ela foi pensada com esse intuito de uma maneira bastante forte. E que não levou em consideração uma série de visões nossas dos arquitetos. Eu acho que a oportunidade de nós estarmos aqui, depois de longo tempo já dela implantada, vendo que no dia a dia ela não conseguiu atingir os seus objetivos, nos faz abrir esse espaço importante aqui na nossa mesa, para que a gente pudesse mais uma vez enfrentar e discutir, debater essa discussão. Então, eu queria iniciar agradecendo a presença de todos e passar a palavra ao palestrante doutor Rafael Jardim Cavalcante, que é secretário de Fiscalização de Obras para a área de Energia do Tribunal de Contas da União. Muito obrigado. Sr. Presidente, Gilberto Beleza. Vossa Excelência, deputado Luiz Carlos Poussato, Sr. Conselheiro Federal Luiz Fernando Janot, demais parlamentares aqui presentes, senhores arquitetos e urbanistas, são necessários à evolução da infraestrutura no Brasil, essencialmente a infraestrutura urbana. Muito boa tarde. É com muita oportunidade e muita honra que eu, representando o Tribunal de Contas da União, venho debater com os senhores, com o CAL, uma entidade de classe tão influente como é, debater sobre tema tão importante para a governança pública do nosso país. Governança que é essencial para o alinhamento dos interesses de quem gere a coisa pública com os interesses da coletividade, não aos interesses individuais ou específicos na condução da coisa pública. Digo isso porque a licitação, com o princípio fundamental da obtenção da maior oferta, ela é um requisito essencial para a governança das contratações públicas. E, sem dúvida, que quando se fala de obras ou serviços de arquitetura e engenharia, esse contorno de definir o que é melhor para a administração pública, como mais bem contratar, ele ganha contornos bem específicos, e vou dizer até apimentados. E, nessa oportunidade, a gente vai debater sobre alguns dos entendimentos que o Tribunal de Contas da União tem a respeito do assunto. eminentemente, quando se fala de novidade em matéria licitatória. E, aqui, a gente vai falar, principalmente, de projeto. Se a licitação é requisito essencial para alinhar os interesses dos agentes com os interesses da coletividade, sem dúvida alguma que um projeto bem feito ou, no mínimo, a certeza daquilo que está se contratando é também fundamental para alinhar esses interesses da contratação com os reais interesses da coletividade. Inclusive, a respeito da qualidade e do preço daquilo que se está contratando. E, quando se fala de novidade em matéria licitatória, nas discussões com a nova legislação de obras, o impacto que se tem no ambiente urbano, sem dúvida que você não pode deixar de falar na tal da contratação integrada, no RDC, que é a maior novidade em matéria licitatória quando se fala de requisitos mínimos de projeto para se bem contratar com a administração pública. Então, ao respeito ao valioso tempo e o necessário espaço para debate que a gente vai ter, eu vou concentrar a minha explanação sobre os entendimentos que o Tribunal de Contas tem. O Tribunal de Contas da União tem sobre a tal da contratação integrada, sobre os requisitos mínimos dessa contratação alçada à luz do normativo brasileiro vigente, pelo RDC, para a gente poder efetivamente debater sobre o assunto. Porque, sem dúvida alguma, que o novo ambiente legal que vai acontecer após as discussões do novo marco de lei de licitações que está para ser votado, ele vai rondar esse assunto, ou não vai? Pedir a licença para a gente conversar um pouco sobre o assunto. Deixe-me apresentar direito. Rafael Jardim Cavalcante. Eu sou hoje o titular, no Tribunal de Contas da União, da Secretaria responsável por fiscalizar a infraestrutura de petróleo. Interessante, quando se fala de governança pública e projetos, a gente também partiu como pré-requisito da experiência que o Tribunal de Contas da União tem sobre essas contratações também. E aqui, começando já a minha explanação, é interessante não confundir, por favor, o RDC com a contratação integrada. A contratação integrada, que é a possibilidade de se contratar com o anteprojeto, ela não se confunde com o RDC em tese. Ela é apenas uma parcelazinha do RDC. Então, às vezes, quando a gente fala o RDC é ruim, o RDC é bom, o RDC é aquele tipo de regime diferenciado de contratações que permite contratar com o anteprojeto? Não. Dentre todos os novos... Dentre todos os tipos de empreitada que o RDC coloca, os tipos de contratação empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa, empreitada integral, a contratação integrada vem constituir mais uma forma de contratar. E aí, pedindo licença, porque o RDC é muito extenso, a gente vai focar nesse tipo de contratação, que é a contratação integrada. Mas, para verificar em que casos ela pode ser utilizada, a gente tem que entender o que é o RDC. A principal diferença entre o RDC e a lei de licitações é que ela é uma legislação muito mais aberta. Ela é mais porosa. Ela não é tão procedimental quanto a lei 8666. Ela permite que, a depender de cada contratação, o gestor tenha maior liberdade para dizer, naqueles contornos do caso concreto, quais vão ser as características da melhor contratação. Porque contratar melhor é contratar com menor preço? Não necessariamente. Então, em tese, o RDC veio tentar tirar o monopólio do menor preço do critério de obtenção da maior vantagem possível. E, para isso, ele deu maior liberdade ao gestor. Liberdade, em termos jurídicos, significa discricionariedade. E um voto característico do ministro Valmir Campelo, quando estava falando sobre o aeroporto, nesse caso, foi o aspecto específico da Infraero. Ele pautou no Acórdão 3011, de 2012, um trecho que eu acho que resume bem o espírito do RDC. Ele falou, Quero deixar claro que entendo ser o RDC um avanço histórico em matéria de licitações. Contratos por desempenho, inversão de fases, fase recursal única, disputa aberta, pré-qualificação permanente, sustentabilidade, incluiu-se um arsenal de mecanismos para mais bem dotar os gestores de instrumentos para contratações que mais atendam o interesse público. Delinearam-se outros meios para objetivar o que vem a ser a melhor proposta. Nessa miríade de possibilidades, entretanto, um incremento da discricionariedade dos gestores, o contraponto é o maior dever motivador. Com mais caminhos, aumenta-se a necessidade de transparência enquanto a escolha da trilha mais adequada a ser seguida. E aí vem a primeira solução, que, ao mesmo tempo, é um problema. Quando se cria um filho, quanto mais maduro ele estiver, mais liberdade você dá a ele, não é? Quando ele tem dois anos, ele não pode fazer nada. E daí por diante, com seis, sete anos, ele tem que pedir permissão para tudo. O adolescente já tem mais liberdade e as consequências daí advindas. Se você dá maior liberdade com alguma incompetência, a consequência pode ser desastrosa ou não. Quanto maior o poder discricionário do gestor, quanto mais liberdade ele tem, maior a necessidade da qualificação do quadro público. Faz sentido isso para vocês? Então, eu vou começar separando as questões. Em tese, o mundo ideal, que é sempre o paradigma de auditoria, com o nosso mundo real. A tese é que, com maior liberdade, o gestor bem intencionado, com mecanismos de governança adequada, ele possa, para cada caso concreto, dizer o que é melhor para a administração. E isso é bom. A questão é que, se ele não estiver bem preparado, há chance de fazer algo errado, mesmo por incompetência, dentro de boa fé, é maior. E aí, é uma questão acessória que eu vou colocar para os senhores e vossas excelências, que é, a contratação integrada, que eu vou, a partir do próximo slide, passar a especificar, ela pode, sim, ser um instrumento para boas contratações. Existem casos específicos, bem específicos, que ela pode servir para boas contratações. Mas ela é muito sofisticada, ela é muito mais trabalhosa, exige uma competência de elaboração dos termos de referência dos editais e um acompanhamento fiscalizatório muitíssimo maior do que as demais, contratação tradicional da Lei 8.666. E, por isso, ela é muito mais perigosa. A aplicação de um instrumento elaborado como esse, por gestores, incompetentes ou mal intencionadas, ela é muito temerária. Então, o que eu vou apresentar para vocês é um mundo ideal, onde ela é passível de ser utilizada. E eu acho que o ambiente específico para o debate é, ela é apropriada para a nossa administração pública, e esse vácuo eu vou deixar para a inteligência dos senhores. Estamos combinados? Como uma imagem vale mais do que 100 palavras, do que mil palavras, então, o RDC, ele traz mais ferramentas para definir o que é melhor para a administração. Ela não é uma trilha, é uma trilha e não um trilho, só que o contraponto é o maior dever motivador, o que exige mais qualificação dos quadros públicos. liberdade está sempre associada com responsabilidade. A primeira questão é, como motivar, dentro da administração pública, eu chamo de quatro S. A motivação, ela é demonstrar que entre três ou quatro caminhos possíveis, aquele escolhido é o que tem maior eficiência, a maior economicidade, a maior eficácia e maior efetividade. Sempre se contrata para resolver algum problema da administração. Eventualmente, o problema da administração é levar carros de um lado para o outro do rio. Solução. Posso fazer uma ponte estalhada, eu posso fazer uma ponte em balanço sucessível, eu posso fazer uma ponte com concreto protendido de 40 em 40 metros. E aí, qual é a melhor? Depende do problema. Se o problema for simplesmente carregar carros de um lado para o outro do rio, faça-se uma ponte mais barata de 40 em 40 metros com concreto protendido. Se o problema for levar carro de um lado para o outro do rio, passando um navio de baixo, mudou o problema. Eu já vou ter que ter uma ponte com um vão maior e daí por diante. Então, a motivação é sempre associada ao problema que se quer resolver. A primeira contratação bem-sucedida, a primeira página de qualquer licitatório é a perfeita definição do problema. Por que eu vou especificar um projeto arquitetônico com revestimento mais ou menos nobre? A motivação para isso é sempre o problema a que se deseja resolver. O revestimento no ambiente mais nobre do Palácio do Itamaraty, onde você vai representar o Brasil com as maiores autoridades mundiais, é um problema distinto de você ter a mesma coisa no revestimento de uma sala de aula. correto? Senhores arquitetos, nas especificações de seus projetos, atentem sempre como pano de fundo e essa é a motivação de suas especificações ao problema ser resolvido. O gestor público, ele é obrigado, não é facultativo, dentre quatro ou cinco soluções possíveis, a escolher a melhor trilha nos termos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Faz sentido o que eu falei? E por que eu estou falando isso tudo? Porque a contratação integrada, a motivação dela existir, tem tudo a ver com isso. A lei, o RDC, ele fala um mundo e um artigo. Um único artigo da consequência é um mundo jurídico de possibilidades. Eu vou tentar em 10, 15 minutos falar sobre esse mundo. O artigo 9 fala o seguinte, nas licitações de obras e serviços de engenharia no âmbito do RDC, poderá ser utilizada a contratação integrada desde que tecnicamente e economicamente justificada. Ah, tem que motivar. E cujo objeto envolva, pelo menos, uma das seguintes condições. 1, que a obra ou serviço envolva inovação tecnológica ou técnica. 2, que haja a possibilidade de execução com diferentes metodologias. E 3, possibilidade de execução com tecnologias do domínio restrito do mercado. Atenção para aquele item sublinhado. 2, que ela possa ter a possibilidade de ser executada por diferentes metodologias. Expliquem-me, senhores e vossas excelências, qual obra não pode ser executada por diferentes metodologias. Um postinho de saúde eu posso fazê-lo. Parede pré-moldada, painel estrudado, placa cimentícia, estrutura de taipa. Em tese, na gramática da lei, portanto, qualquer obra poderia ser utilizada pela contratação integrada. Em qualquer obra, eu poderia contratar somente com um anteprojeto e deixar a elaboração do projeto em execução pelos particulares. E aí é que entra a motivação e o mundo daí decorrente. Espera aí, espera aí, espera aí. Eu posso fazer o projeto completo de engenharia, contratar e fiscalizar esse projeto e dar uma peça aos licitantes completa. Ou posso, em tese, dar uma peça mais aberta e permitir que eles compitam em termos de solução para o poder público poder se aproveitar dessa possibilidade. Dentre essas duas alternativas, ele não pode escolher, ah, não, prefiro essa. Não tenho tempo para fazer o projeto básico, portanto, vou fazer a contratação integrada. Não é isso. Nessa possibilidade entre fazer ou não fazer o projeto, dar liberdade ou não dar liberdade ao construtor, ele tem que provar que esse caminho é o mais eficiente, o mais econômico, o mais eficaz e o mais efetivo para a administração pública. Portanto, a principal motivação para a contratação integrada, para a legitimidade de se utilizar esse artifício como exceção é a demonstração da vantagem. Vantagem em se contratar com anteprojeto. Mas, ô, Rafael, tem vantagem? Convenhamos, quanto mais maduro está o meu projeto, mais certeza eu tenho com relação ao quanto vai custar a obra. É palpável essa afirmação minha? E aquele gráfico demonstra exatamente isso. Quanto mais imaturo está o projeto, maior o delta do orçamento, de quanto é a obra. Um orçamento, por definição na engenharia de custos, é sempre uma estimativa. Sempre, sempre, sempre. Ele nunca é exato. Ele tem que ser preciso. Mas, convenhamos, ele é sempre um exercício de futurologia, ou não é? Quanto mais maduro está o meu projeto, mais fácil eu prever o quanto vai ser o valor da obra. E, nesse paradigma, vejam, se eu sou construtor e recebo um projeto imaduro, eu tenho maiores ou menores incertezas? Maiores. Eu tenho mais riscos. E, na teoria econômica, em corolário da ciência econômica, risco significa custo. Portanto, se prova, num silogismo perfeito, que, quanto mais imaturo é o projeto, mais caro se contrata. É absurdo essa afirmação? E aí vem a questão, mas, poxa, e quem disse que a proposta mais vantajosa para a administração é a mais barata? Será que, em alguns objetos, pela inovação própria do particular, ele não teria mais condições de, competindo com outros licitantes em termos de solução, apresentar propostas que mais bem atendam ao interesse público, desde que devidamente motivadas? É natural que sim. Para objetos mais complexos, mais inovadores, os particulares têm muito mais poder do que a gente chama de fazer engenharia. Fazer engenharia, projetar, significa, para dado determinado problema, resolvê-lo ao menor custo. Dada determinada carga de estrutura, vou projetar uma estrutura mais esbelta, mais econômica possível, para poder suportar com segurança aqueles desafios do meio ambiente. E assim por aí vai, em instalações elétricas, hidráulicas. Faz sentido? Então, em tese, a motivação da contratação integrada, na pergunta, por que então pagar mais caro? Ela só faria sentido, em termos dos quatro E's, se você provasse que, para aquele empreendimento específico, o poder público pode sim se aproveitar de soluções diferenciadas, oferecidas pelos particulares. E convenhamos, quanto mais complexo o objeto, maior a oportunidade eles vão ter de competir em termos de solução. Como mais simples, uma edificação comum, menor vai ser essa oportunidade, mais difícil vai ser ele provar que utilizar a contratação integrada em termos de pagar mais caro vai ser vantajosa. Mas veja, isso aqui resume, essa conclusão que eu falei. Mas essa liberdade, ela não pode ser total. E aí eu vou chamar a atenção de, eu acho que é casca de banana que muita gente escorrega. A definição técnica do que vem a ser anteprojeto, não necessariamente é a mesma da definição legal do que é anteprojeto. Eu vou dar o exemplo de duas palavras no mundo jurídico que tem o mesmíssimo nome, mas significados, não necessariamente congêneres, congruentes. A palavra empreitada, na lei 8666, ela é utilizada para tudo, qualquer contratação, ela é feita por base de uma empreitada. Eu vou comprar uma caneta, é empreitada por preço global ou unitário. No Código Civil, não. Ele é um contrato por espécie muito específico. Eu tenho locações, comodatos, contratações de serviços empreitadas. Caso você carregue o termo jurídico do Código Civil e coloque para dentro da lei 8666, vai fazer bobagem. E é a mesma coisa com relação ao anteprojeto. Não foi porque a lei falou que tem que se contratar com o anteprojeto que você tem que assumir as mesmíssimas conclusões. Ah, quer dizer que eu posso fazer um anteprojeto de arquitetura e deixar que ele se vire? Não pode. Sob pena de desvirtuar alguns dos principais princípios licitatórios e princípios da administração pública. Então, quais seriam os elementos mínimos de anteprojeto suficientes e necessários para que eu tenha uma licitação proba, equilibrada e vantajosa? E eu acho que essa é a parte mais importante da minha apresentação agora. A ciência, no meu ponto de vista, está principalmente no teor desse dispositivo legal que eu sublinhei aí. O anteprojeto deverá possuir nível de definição suficiente para proporcionar a comparação entre as propostas recebidas pelos licitantes. Ele é tão inocente, mas carregado de densidade. Por exemplo, eu vou convidá-los a fazer um exercício rápido em razão do meu tempo. vou fazer um hospital. Só que eu não defini perfeitamente qual é o terreno. Eu vou construir o hospital em cima de pedra, em cima de turfa, ou em cima de argila. Um licitante faz a sua proposta imaginando que está construindo o hospital em cima de pedra e o outro licitante faz a sua proposta imaginando que vai construir o projeto em cima de argila. E cada qual faz o seu projeto e apresenta a sua proposta. Quem vai ganhar? Quem fez em cima de pedra, que eu vou conseguir fazer uma fundação muito mais barata. Mas qual a melhor proposta? Não sei, depende de qual terreno efetivamente vai estar lá. A melhor proposta é aquela que define maiores, melhores resultados para a administração pública. A melhor proposta não é a maior sorte. Nessa licitação que eu falei para vocês, vai ganhar quem apostou melhor. isso não pode acontecer em qualquer licitação pública. Os licitantes para elaborar as suas propostas, ele tem que ter um acervo de conhecimento necessário para fazer uma boa proposta. Sondagem, conhecimento do terreno, topografia, tem que ser completo, não pode, porque eles são pré-requisitos para se fazer um bom projeto. E aí vem uma grande questão. Nesse hospital, será que o licitante poderia falar onde estariam as paredes? Ou ele falar qual é o tipo de piso? Ou ele falar se a pintura é PVA, se a pintura ela é acrílica, se o piso é P3, P4, P5, se o forro vai ser de gesso ou se vai ser de fibra mineral? Ou, ou... Não, a administração tem que definir isso previamente. E, em decisão do tribunal no acordo 1510, depois eu volto, ele falou assim, que a arquitetura numa contratação integrada, via de regra, deve ser condição de contorno. Ela deve estar completa. Dê liberdade se a obra for complexa o suficiente para eles competirem em termos de solução estrutural, de instalações, mas dê elementos arquitetônicos, que, ao final das contas, numa edificação vai ser o quê? Vai ser o problema a ser resolvido. Então, nessa decisão no item 9.14, 1510, 2013, o tribunal definiu o seguinte. No caso de obra de edificação, em regra, faz-se necessário que um anteprojeto prevê de arquitetura consistente do empreendimento, tendo em vista ser essa a informação definidora do produto a ser entregue à administração e constituir-se em elemento fundamental para a avaliação de eventuais metodologias diferenciadas para o seu adimplemento. Como também para a elaboração dos demais projetos de engenharia serem desenvolvidos à época do projeto básico. Isso é novidade, não está na lei, mas se demonstra para um raciocínio perfeito que ela é a máxima verdade. E se por um acaso houver a oportunidade de uma inovação legislativa, que se coloque isso na lei. Porque isso caminha dentro da maior eficiência, economicidade, eficácia e efetividade do gasto público. Não, embora não esteja escrito na gramática positivada na legislação. Só para dar coerência no que eu falei, não se pode comparar banana com laranja para definir qual é a melhor proposta. Alguns requisitos fundamentais do anteprojeto, entre aspas, a ser licitado na contratação integrada são obrigatórios. Para se projetar, você precisa saber exatamente o desafio a ser feito, como também as condições ambientais de contorno a serem vencidas. Isso é projetar, não é? Portanto, as condições de contorno têm que estar completas. Terreno, sondagem, naquela decisão que eu mostrei do TCU, arquitetura, para, a depender do caso, se houver a possibilidade de competição efetiva entre as propostas, você provar que talvez valha a pena pagar mais caro. É a exceção e não a regra. Não pode ser a motivação, ah, não tenho tempo para fazer projeto básico, então vou fazer quanto é projeto, está tudo resolvido. Isso é um desastre. É muito, a contratação integrada é uma modelagem muito mais complexa do que a própria contratação habitual. Porque você tem que dizer quais são as exigências, de meio e quais são as exigências de fim. Você tem que construir uma matriz de riscos muito mais bem elaborada do que contratações como gênero, sob risco de ter uma contratação desastrosa. Então, em tese, ela pode ser vantajosa, mas, o quanto muito mais sofisticada e necessária de ter muito mais contornos para a definição de uma proposta vantajosa, caso aplicada por alguém não hábil ou pior, mal-intencionado, ela é, sim, temerária. Nessas conclusões gerais, dizendo que o anteprojeto, ele depende da modelagem escolhida para o empreendimento. Quanto mais exigências de meio, de identidade, você define, porque nem toda obra, às vezes, ela é complexa inteira, às vezes, parcela dela é complexa. Portanto, o meu anteprojeto vai ser o seguinte, para aquelas parcelas que eu não tenho tanta vantagem em contratar mais caro, onde os projetinhos apresentados pelos particulares vão ser mais ou menos parecidos, eu faço um projeto completo. Para aquela parcela mais complexa, onde eu demonstro que eu posso obter vantagem da competição entre os particulares, metodológica, tecnológica, o que eu faço? Dou maior liberdade. Portanto, cada contratação vai ter a sua lógica. E quanto mais obrigações de meio eu dou para os particulares, com menos liberdade, mais esse anteprojeto vai se parecer com o projeto básico. Mais a contratação integrada vai se parecer com uma contratação por preço global. E é aí que eu reforço, de novo, que cada contratação vai ter a sua lógica e, para isso, mais necessidade de um corpo técnico qualificado para fazer essas definições editalistas, eu vou ter que ter. Nesse teor, eu acho que o meu tempo está esgotado. Meu objetivo foi dar um pensamento global sobre a contratação integrada, caracterizar que existem alguns casos específicos e excepcionais, à luz dos entendimentos do Tribunal de Contas da União, que ela pode ser vantajosa, mas que, em razão do temor da maior governança sobre a competência do gestor e sobre as reais intenções do gestor, sobre as consequências disso, elas poderem ser gravosas, a legislação não pode prevê-la com unicamente um artigo. Nesse caso, algumas amarrações legais têm de ser feitas para proteger os interesses da coletividade nesses tipos de contratações. Tem diversos outros pontos em decisões do tribunal, inclusive sugestões, como definição de matriz de riscos, algumas aposições em termos de sigilo. Eu vou oferecer meus completos préstimos a responder qualquer questionamento que venha a ser feito agora na época de debates. Vou pedir desculpas por ser tão raso nessa breve apresentação que eu procurei apresentar para os senhores. Vou me colocar também à completa disposição para discutir qualquer outro assunto legislativo que envolva obras de serviço de engenharia, como contratar ou não por pregão. Em razão do tempo, eu vou deixar os meus préstimos à vontade, com o tempo de vocês. Agradecer muitíssimo a oportunidade por dizer essas breves palavras e espero que a gente possa e aí vou tecer os sinceros elogios ao CAE sobre a influência que tem tido, sobre a voz que tem tido na discussão desse assunto importante para a sociedade brasileira. A todos, o meu muito obrigado e, de novo, eu estou à disposição de todos vocês. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael Jardim Cavalcante. Queria convidar para sentar à mesa o deputado federal Carlos Marum, do Mato Grosso do Sul. Antes de passar a palavra ao deputado Carlos Busato, queria só comentar que, para nós, esse debate é muito importante quando o doutor Rafael comenta a questão do problema, que é a ênfase dele na discussão da legislação. Nós, arquitetos, aprendemos e agora ensinamos que o projeto de arquitetura é a solução do problema. Então, o problema, para nós, é o que nós chamamos de o programa. Quando nos colocam claramente qual é o programa, nós podemos contemplar a melhor solução do problema. Então, toda essa discussão sempre é produtiva porque nos auxilia como profissionais que atendem a sociedade a resolver os seus problemas, a encontrar as melhores soluções possíveis a partir do momento que nós tenhamos as melhores definições do qual seria o problema ou, para nós, qual seria o programa. Eu acho que, a partir do momento que a gente consiga interpretar isso, a gente pode avançar. De qualquer maneira, eu quero iniciar, então, as nossas manifestações dos nossos convidados e passar a palavra aqui ao deputado federal Luiz Carlos Busato e aqui, conforme o papel me pede, de dentro de dez minutos para as considerações. Está bem. Então, obrigado. Quero cumprimentar a todos da mesa e a todos os colegas aqui que de manhã nós já tivemos uma prévia aqui, fizemos uma audiência pública, onde aprovamos aqui, Marum, hoje de manhã na audiência pública, o Dia Nacional do Arquiteto e do Urbanista, dia 15 de dezembro, que a audiência pública é necessária para isso. Então, já tive aqui de manhã. Eu estava prestando bastante atenção aqui no Rafael, nos dando a palestra sobre a RI, sobre o regime de contratação integrado, e eu estou aqui junto com o deputado Carlos Marum. O Marum é o presidente da comissão que está estudando a lei 8666, a lei de licitações. E eu tenho a incumbência, Rafael, de ser um dos subrelatores dessa reforma ou revisão da 8666. Então, é uma tarefa, o Mário Enger, deputado do Mato Grosso, é o... De Minas Gerais. De Minas Gerais, aliás. Mato Grosso é o... Minas Gerais... Do Sul. Do Sul, não é? Vamos proteger o Sul, eu sou do Rio Grande do Sul também. Mas o Marum é do Mato Grosso do Sul, mas é gaúcho, viu? E eu sou do Rio Grande do Sul, mas sou Catarina. Olha a confusão, não é? Bom, mas nós estamos fazendo um ciclo de várias reuniões, discutindo vários aspectos dessa lei. E eu confesso que quando nós iniciamos, eu não sei se o Marum não tem a mesma impressão, nós achávamos que o bicho era bem menorzinho, mas é bem grande, não é? Então, é uma tarefa gigantesca e a gente tem ouvido e presenciado várias faces dessa lei. Ela, numa parte do seu capítulo, fala sobre a questão de obras públicas, que é o... Acho que talvez uma das partes importantes da lei, mas ela também se estende para outras atividades que é do comércio, de compras, etc., etc., e tal. Então, começa, quando a gente começa a esmiuçar isso aqui, Haroldo, a gente começa a se assustar pelo tamanho da coisa que a gente está lidando. Obviamente que aqui, nesse plenário, Rafael, talvez aqui o grande interesse dos arquitetos e urbanistas é a questão de discutir a importância do projeto completo nas obras, que é a nossa atividade, é o nosso ganha-pão, é o nosso dia-a-dia e é o nosso mercado. Então, a gente tem que... Nós ficamos ansiosos nesse sentido, porque o regime de contratação integrada, o RDC, enfim, todas essas coisas acabam dando uma menor importância para o projeto, tendo em vista a celeridade que querem na execução dessas obras, não é, Maru? E a gente fica preocupado com a qualidade dos projetos, etc., etc. É óbvio que a primeira impressão que nos causa quando se fala em contratar uma obra sem o projeto acabado, e o projeto dentro da lei 866, o projeto básico que a lei prevê, ele até é bem completo, se fosse seguido o que está na lei, nós até teríamos um instrumento para avaliar o custo da obra até mais aproximado, mas, via de regras, se usa um projeto menos que básico, um projeto quase que um croqui de obra, vamos dizer assim. E a outra preocupação que eu gostaria até que você desse uma palavra para nós sobre isso, Rafael, é na questão do projeto no pregão, do pregão eletrônico, que isso, para nós, é uma coisa que não fecha, contratar um projeto por metro quadrado, enfim, e colocar tudo quase que dentro do mesmo balaio. Então, essa é uma das preocupações aqui desse ambiente que nós estamos falando aqui. É claro que essa palestra que você desse aqui, eu até gravei ela aqui para a gente poder depois transcrever, viu, Marum? e a gente tem uma palavra do TCU sempre importante para a gente, para a gente coletar. Ontem mesmo nós fizemos uma audiência pública, né, Marum? Onde nós, porque o RDC e seus afiliados têm sido, nas audiências que nós temos feitas lá na comissão especial, tem sido a Geni, tem sido batido de tudo quanto é jeito, porque é ruim, porque é isso, aquilo, etc, e tal. Só que nós resolvemos fazer uma audiência pública ontem para ouvir o outro lado também, os defensores do RDC, dos regimes, etc, e tal. E a gente vê que dentro desse regime também tem coisas boas. Então, talvez, o que a gente possa, no final dessa discussão toda, é pegar as coisas boas de cada pedaço, não é, Omarum? E tentar propor para a sociedade um documento, uma lei mais justa. A questão da corrupção e etc, e tal, com qualquer lei que se faça, nós não vamos evitar, porque a motivação, quando tu fala, tem a motivação no sentido legal que tu fala, mas também tem as motivações de outros sentidos que a gente tenta combater. E esse é o espírito que a gente está se propondo muito dentro da comissão lá. Nós até pensamos, eu vou te dizer, vou contar um segredo aqui, meio do Marum, nós até pensamos em convidar todos aqueles casos que houveram aí para os caras nos contarem quais são os caminhos da roça para a gente tentar evitar. Pensamos nisso, não é, Omarum? É, convocou, não é? Porque, para a gente ouvir e tentar, essa é a grande intenção nossa. Nós já recebemos na comissão, ontem recebemos um documento de um seminário que foi feito em Porto Alegre, onde participou o CAL, OB, CENG, enfim, todas, várias entidades, foi entregue, ontem nós entregamos para o relator um documento, eu tenho um outro aqui da Sinaenco também, que recebi sugestões. E eu gostaria, se tu pudesse, Rafael, nos fazer algo por escrito também. Porque isso, para nós, é importante, não é, Marum? Nós coletarmos todas essas sugestões por escrito, e da mesma maneira eu vou pedir aqui também, nesse seminário também, que vá alguma coisa por escrito para nós, que nós vamos passando para a assessoria técnica nossa lá da comissão, para nós, no final, ao cabo dessa série de reuniões, que eu não sei quando é que termina, o Marum é que é o presidente, é que manda, a gente ter um documento para submeter, então, a apreciação de vocês. É uma lei muito importante, a gente sabe da angústia de todos, vocês, nós, me incluo junto, nessas questões, principalmente nessas duas aqui, que o Haroldo me passou a incumbência de promover duas audiências públicas lá na comissão, que foi uma audiência pública para discutir os prejuízos da contratação de serviços de arquitetura e engenharia para o pregão e a outra audiência para discutir a importância do projeto completo nas obras. Então, a minha fala vai ficar dentro desse espaço, só para você entender. Nós temos lá três relatores, não é, Marum? Um relator e dois subrelatores. Eu fico mais na parte de obras, até por ser arquiteto e tal, e o Osmar Serrago mais na parte de serviços e compras e etc. Era isso. Obrigado. Obrigado, deputado Busato. Quero passar a palavra agora ao deputado Carlos Marum, para que possa proferir suas palavras. Antes de mais nada, meu boa tarde a todos. Minha saudação aos componentes da mesa. Gilberto Beleza. Bom nome, hein, Beleza? Hein? Tudo beleza? Presidente do Cal São Paulo, Parquiteto é bom. Bom nome, né? Parquiteto? Conselheiro do Rio de Janeiro e ao Rafael Jardim Cavalcante, que é o secretário de Fiscalização do TCU. Saúdo Haroldo, que é o meu colega já, especialmente no Conselho das Cidades, Conselho Nacional das Cidades, há muitos anos. E ao Sérgio Magalhães. O Sérgio Magalhães aconteceu uma... De fato, nós falamos aqui, um é do Rio Grande do Sul. Assim que eu assumi a secretaria de habitação do município de Campo Grande, capital do nosso estado, ele era secretário da habitação do Rio de Janeiro. Era uma vedete, era uma... É. Ainda é, olha a elegância dele mesmo. E vedete no bom sentido. Aí eu fiz um pedido de audiência lá do Pantanal. Ele me recebeu muito gentilmente, para falar especialmente favela-bairro, e nós começamos a conversa pensando. Você está conversando um... Eu sou um Mato Grossense e conversando com um carioca. Sim. Daí a pouco ele diz um tche. Eu digo, tche? É. Você é de onde? Eu sou de Bagé. Eu digo, rapaz, eu sou do Alegre. Veja bem a... Isso aconteceu, lembra? Então, a minha saudação a você. Mas vamos ao que interessa. Saúdo também os muitos do Sul Mato Grossense, que participam deste seminário. Nós estamos com esse desafio que nos foi colocado pelo presidente Eduardo Cunha. O presidente Eduardo Cunha está imprimindo um ritmo até alucinante aos trabalhos do parlamento e resolveu sacudir os armários, as gavetas fazer andar várias propostas legislativas, vários temas, que não foram adiante por serem polêmicos, por serem temas onde dificilmente se busca o consenso. A casa aqui tinha uma tradição de buscar o consenso. Só votar o que era consenso. Então, as coisas ficavam esperando até se estabelecer o consenso daí para a votação. O Eduardo afastou. Essa aí busca no plenário. Então, a maioria para que decida. Nós estamos vendo coisas aí polêmicas. Semana passada votamos a maioridade penal, a redução da maioridade, já votamos o PEC da Bengala, já votamos outro projeto polêmico, a terceirização. Agora, a reforma eleitoral, que só se falava, estamos hoje, a ideia é hoje complementarmos já com a votação do que é subconstitucional e, entre esses temas, ele resolveu tocar em frente a questão da nossa lei de licitações. E criou uma comissão especial que eu tive a honra de, tenho a honra de estar presidindo. Até para um deputado de primeiro mandato como eu, uma tarefa bem, bem, bem forte, muito exigente. Mas, eu estou acumulando vice-liderança do PMDB na nossa área. Eu sou vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano. eu, presidente da Subcomissão de Habitação. Também estou na CPI da Petrobras e na presidência dessa comissão. Que é o trabalho mais importante que estamos desenvolvendo hoje, até porque é um diploma legal que vai regulamentar desde a aquisição de um submarino nuclear pela Marinha brasileira até a compra de um lápis pela Prefeitura de Itacuru, lá no interior do nosso Estado. Ah, mas é dispensa. Mas tem que estar na lei que pode dispensar para se comprar o lápis. Então, ampla, ampla, ampla a legislação. O que a gente busca? Pelo menos, a minha convicção. O que nós temos que buscar? Uma lei que facilite que a gente conquiste celeridade, qualidade e preço justo. A busca pelo menor preço, ela tem sido, no meu modo de ver, responsável aí por muitos prejuízos. Nós visitamos, precisamos visitar outros países, nós visitamos prédios públicos aqui no país de 100 anos atrás e vemos uma qualidade que hoje, muitas vezes, não se encontra no que hoje se constrói. Ah, então, por quê? Porque eu acredito que o preço que foi pago foi justo. nós muitas vezes corremos atrás do menor preço e não é esse aquele que melhor atende aos interesses do meu modo de ver do Estado e da sociedade. Como fazer isso num país onde existe a presunção da culpa do contratante? Eu estive alguns dias acompanhando a CPI da Petrobras numa diligência em Londres e foi adiado o depoimento. Eu aproveitei um dia em Londres para conversar sobre a questão de licitações lá em Londres. A Embaixada promoveu. Simples, mas aqui nós temos a presunção da inocência. Não se... Não está... A cogitação primeira não é que ali vá se fazer alguma maracutaia, não. que não se tem esse pensamento. E nós aqui sabemos que a presunção é de culpa do contratante. Você vai buscar um preço justo e se ele é maior do que o menor preço. Você, a princípio, já ficou com a diferença. O contratante a princípio já é isso. Mas você já vai ter que responder para o Ministério Público, já vai ter que pagar advogado, você já vai ser enxovalhado nos jornais, você já vai... muitas vezes por estar até sabendo. E quando licita pelo menor preço, se dá problema, daí você é culpado porque contratou muitas vezes uma empresa que não tinha condições de fazer o serviço em conformidade que se desejava. E é nesse contexto que a gente tem que propor uma lei, uma legislação para a sociedade que faça avançar isso. O que nós temos hoje assim que eu sinto que vai avançando uma consolidação? Primeiro, que nós vamos partir para um aprimoramento da 8666. Não é mais o caso de buscar, jogar no lixo ou rasgar a 8666. A ideia é um aprimoramento. Botar para dentro as diversas modalidades que, na busca de uma pretensa celeridade, principalmente, foram estabelecendo outras formas. o regime simplificado da Petrobras, o FAB gerado RDC, o próprio pregão, para que tenhamos em uma única lei a regulamentação de todo o processo. o RDC. O RDC. Eu, tenho uma convicção absolutamente contrária à existência do RDC. Eu entendo que até porque hoje é uma convicção da maioria dos membros. Até ontem, nós chamamos alguém para defender o RDC na nossa comissão para que pudéssemos estabelecer um contraponto. tínhamos até a ideia de já propor, propor já preliminarmente num relatório preliminar da comissão, o fim do RDC salvo para as obras da Olimpíada e concessões e PPPs. Onde eu conversei com uma empresa concessionária, uma das grandes concessionárias nós temos uma questão lá em Mato Grosso do Sul, estivemos na NTT e eles dizendo que para eles também a própria concessão sem projeto é uma grande dificuldade. Inclusive para o concessionário sem um projeto. O que nós estávamos discutindo? A passagem da duplicação da BR-163 por dentro de Campo Grande. Passa por dentro de Campo Grande. E está previsto logo que o muro no meio é a cidade dividida. praticamente vai ter que se pegar um helicóptero para ir do lado com três passagens só. Então, já vai, já é um problema. Então, a nossa, o pensamento, a tendência deve ser pela nossa propositura do fim do RDC. nesse momento somos surpreendidos por uma MP do governo federal, a 679 ou a 678 que estabelece o RDC para todas as ações de segurança. Está editado uma MP e hoje está valendo isso. Nós estamos, vamos analisar. Ao mesmo tempo que nós estamos entendendo que o RDC tem que se esvaziar, o governo, uma MP, todas as ações, o que eu entendo? Desde a construção da delegacia, compra de viatura, compra de armamento, compra de colete à prova de bala, compra de comida para presídios, a princípio, todas as ações da área de segurança. Isso é um mundo. O país, hoje, o RDC tem mais, porque a MP, a partir disso, não tem validade. Nós temos um prazo aqui para provar ou não. Quer dizer, teremos, já vejo que teremos dificuldades. Uma coisa que nós entendemos como pacífica, já devemos ter dificuldade em relação a isso. pregão para serviços. Também existe uma tendência de nós eliminarmos o pregão para todos os serviços na área de engenharia. As conversas que temos tido levam a uma contratação de empresas que não estão bem realizando seus serviços e hoje tem gente que culpa o sucateamento da malha rodoviária brasileira a possibilidade da contratação dos serviços de manutenção nas BRs por pregão. E eu vi lá, estive no Ministério do Transporte e vi uma licitação aonde uma empresa de nome Feijãozinho, tinha que ter pelo menos trocado o nome, isso não quer dizer. Feijãozinho participou e foi vencedora da... Hã? É grande essa Feijãozinho? É, mas devíamos dar o nome Feijãozinho não é nome para firma de construção de manutenção da estrada, pode até ser boa, mas já devíamos dar o nome. É uma agricultura, não é? Agricultura. Eu pensei, mas isso aqui é supermercado, eu já fiquei com uma ideia, deve ser um supermercado. Mas tudo bem, agora a nossa ideia é que se é uma firma boa terá todas as condições de participar das outras modalidades. Eu vou só, posso passar uns dois minutos do meu tempo? Na sequência, também existe uma tendência pela não exigência do atingimento do preço da proposta vencedora. O que existe hoje? Entra uma proposta, o cidadão ou não tem capacidade técnica e financeira ou desiste de fazer a obra. Daí o segundo colocado, é obrigado a fazer realizar o serviço pelo preço da primeira colocada. Ora, se quem ganhou desistiu de fazer, nós vamos tentar obrigar o segundo, que pode ter feito um orçamento mais bem pensado, a cumprir o preço da primeira. A partir do momento que a proposta, que a empresa aqui apresentou não tivesse a capacidade para tanto, essa proposta ela é inexistente. Ela é uma proposta que deve, no nosso modo de ver, ser considerada inexistente. E nós temos que controlar, porque, claro, que o cara pode entrar com preço e depois ser comprado para sair do processo de construção. Mas nós vamos ter que controlar e a ideia talvez até seja um cadastro de licitantes inidôneos, uma coisa desse tipo, para que nós possamos afastar do sistema esse tipo de empresa. Isso também, estou falando aqui tendências que a gente já observa. Outra coisa que nós também estamos pensando é a questão da paralisação das obras. Eu entendo que nós temos que criar uma alternativa que não seja de pronto a paralisação de uma obra quando surge sobre ela algum tipo de suspeito. Pelo Tribunal de Contas, por exemplo. Nós tivemos agora há poucos dias no Aeroporto de Vitória, é uma obra emblemática no sentido do que o prejuízo que uma paralisação pode efetivamente trazer. Quantos anos ficou aquele Aeroporto de Vitória? Ficou 10 anos, mais ou menos. Mais ou menos 10 anos. Para os amigos terem uma ideia, aquele Aeroporto é pior que o de Campo Grande, hoje muito pior, para vocês verem, que é um campo de pouso. E a obra está lá, paralisada, e se discutindo. Agora, quando foi se contratar a conclusão da obra, é claro que o custo é infinitamente superior. Talvez uma possibilidade de um acordo aonde fique bloqueado um percentual dos recursos, enquanto se discute, até 10%, por exemplo, fica bloqueado, se a empresa aceitar, muitas vezes, pode continuar, enquanto se discute efetivamente de quem é a razão nesses casos. E nós temos, em relação a uma questão que é muito própria, do setor, aqui é a questão do projeto. O que que se coloca hoje? O RDC surgiu para ser mais célebre. Nós temos a convicção de que ele, por si, não é mais célebre, porque o que não é feito antes tem que ser feito depois. Se você contrata sem projeto, depois você tem que fazer o projeto para fazer a obra. Então, se coloca muito a questão da perda de tempo e nós vamos ter que cuidar da questão do tempo, nós estamos hoje num outro momento, é tudo rápido, celular, é mídia social, tudo é ajato. A questão da contratação do projeto, o tempo que se perde não na elaboração do projeto, esse tempo ele volta para o sistema de execução, mas na contratação, uma licitação de três, quatro, cinco, seis meses para a contratação do projeto, esse realmente é um tempo que se soma, que se soma ao processo. a contratação nem a execução e nós estamos aí inclusive avaliando sugestões no sentido de que possamos avançar nessa questão para que não haja esse acréscimo de tempo naquilo que nós queremos fazer, pelo menos demasiado. Nós queremos, a ideia é avançar para a contratação de obras com o projeto eliminar o RDC, pelo menos para as obras forriqueiras, onde o Estado efetivamente banca e a questão da contratação do projeto. Mais ou menos nesse pé que nós estamos, conversamos com o presidente Eduardo Cunha, ele gostaria que nós até outubro estivéssemos com esse trabalho realizado para que ele pudesse avançar com isso e ainda este ano nós enviarmos para o Senado um projeto também com uma... A nossa ideia é assim que tivermos um já um... O Arcaboço já discutir com alguns senadores para que nós possamos rapidamente colocar uma nova legislação à disposição da população brasileira. Então é isso. Muito obrigado por mais esse convite. Esse é o mesmo que você me convidou, Sérgio? É outro, é lá em São Paulo? Então, daqui a um dia nos reencontramos lá em São Paulo. Dia 30. Dia 30. Está bom? Muito obrigado, doutor. Obrigado, deputado, pela colaboração e contribuição. Queria passar agora a palavra ao colega arquiteto Luiz Fernando Genó. Muito bem. Olha, falar em dez minutos na presença de tão ilustre conferencista e de dois deputados tão envolvidos com a questão da lei das licitações, de fato, para mim, como último a falar, só me resta fazer um desabafo. Mas nada além do que isso. E é por essa linha que eu vou tentar conduzir. Outra coisa que me chama a atenção, que me agrada bastante, é nada melhor do que debater esse assunto exatamente nas dependências do Congresso Nacional. eu acho que esse é o lugar, é o fórum adequado para que se troque as ideias, para que se divirjam das ideias, para que se tragam contribuições, para que possam melhor refletir sobre tema que, a meu ver, este que nós estamos tratando, reflete diretamente na vida da sociedade e, especialmente, na vida individual de cada um de nós. Quando, se a gente pega o título, o título desse debate que nós estamos envolvidos agora, dessa segunda mesa redonda, é a lei das licitações e a construção da cidade. Portanto, quando se fala de leis das licitações, você pode até infringir ou imprimir a essa discussão um caráter técnico, um caráter jurídico, mas, quando se fala de construção de cidades, nós estamos falando de caráter objetivos, mas também estamos falando de caráter subjetivo. Não se pode pensar arquitetura ou urbanismo desprezando qualquer espécie de caráter subjetivo. E, nesse sentido, eu acho que há outro aspecto muito importante que favorece bastante a realização desse seminário é o momento atual que o Brasil está vivendo. Eu acho que não poderia ser melhor esse momento para se fazer uma reflexão sobre o papel das licitações na construção das cidades brasileiras. Isso é pauta de todo dia, de todos os jornais, de todos os assuntos que nós estamos vendo. E nós não podemos ficar apenas de braços cruzados ou revoltados no âmago da nossa própria propriedade, no âmago do nosso ser. Eu acho que as intervenções que me antecederam, elas demonstram o quanto o assunto é polêmico. Isso é um dado também, a meu ver, extremamente importante. e como é importante para construir este papel, essa chamada lei das licitações, através dessa divergência de opiniões. É um assunto, é um tema que indiscutivelmente não há consenso e também não poderia existir. Por quê? Porque ele fere diretamente interesses de diversas naturezas. Se ele agrada a uns, também desagrada a outros. eu acho que esta é a luta política que deve nortear o nosso comportamento e, principalmente, o comportamento dessa entidade que nos representa como cidadão brasileiro. Obviamente, também, que as evidências que mostram a lei, as questões que envolvem a lei das licitações, elas trazem, de fato, muito mais que as evidências negativas do que as vantagens que são protagonizadas ou que são preconizadas na defesa desses instrumentos. Eu acho que não pode-se olhar a construção das cidades brasileiras, isso é muito importante, gente, não apenas pelo olhar da formalidade. Eu não quero falar do Brasil inteiro, mas se eu me pegar apenas o estado onde eu vivo, o Rio de Janeiro, é importante se entender que no Rio de Janeiro um quinto da população brasileira vive na informalidade. E nem sempre a licitação, a formalidade atinge essas pessoas. E eu acho que esta questão, que é a segunda parte do nosso debate, que é a construção da cidade, é que também tem que ser olhada. Quando nós olharmos apenas por esse lado da formalidade, nós vamos encontrar aberrações que são extraordinárias, aberrações que é o que nos chama mais atenção. O futuro nos mostra, aliás, eu não diria o futuro, o presente nos mostra que a lembrança que a gente tem da aplicação da lei das licitações para todos nós que estamos aqui, é muito mais negativa do que positiva. Por incrível que pareça, os exemplos que a gente tem para citar são mais negativos. Basta ver o malfadado exemplo da construção das obras para a Copa do Mundo. Essa barbaridade que foi com essas variações de orçamento, esse atropelo de última hora. se eu for um pouquinho atrás e voltar ao Rio de Janeiro, eu me recordo do Pan-Americano de 2007, que até hoje, olha, de 2007 até hoje, deputado, ainda estamos corrigindo os malfeitos daquelas obras feitas sem projeto, sem licitação, sem porcaria nenhuma. A Vila do Pan até hoje afunda, afunda, porque é um terreno pantanoso que não presta para aquilo. O estádio do Engenhão que foi construído está até hoje lutando por uma questão de estrutura mal feita, porque prevaleceu, nesse caso, o preço, a questão da emergência, do prazo, do preço, projeto, que é bom, isso é outro papo a se tratar. Enfim, eu acho que todas essas questões elas remetem e me deixam aqui bastante felizes com alguma coisa que foi levantada aqui pelo deputado que coordena essa comissão, é que nós estamos diretamente envolvidos com essa indefectível espécie da contratação integrada, que ela se baseia para nós, arquitetos urbanistas, no maldito projeto básico. isto é um absurdo total. Projeto básico é algo que só a quem interessa isso, interessa quem colocou isso na RDC, interessa as grandes empreiteiras, são elas que movimentam, são elas, é uma luta em glória que a gente tem, mas que o momento hoje, para nós, é um momento importante de enfrentar esses desafios. eu acho que a contratação integrada é o mesmo que a gente entregar a chave do galinheiro para a raposa. Acho também que se não há planejamento, o que nós estamos vendo hoje, convivemos diariamente, é que não há planejamento e muito menos projetos. O que está prevalecendo são aspectos econômicos e financeiros e um imediatismo que é resumido naquilo que eu costumo chamar de pragmatismo de resultados imediatos. É aquilo do aqui e agora, onde não há história, onde não há nada, é o presente e unicamente o presente. Enfim, o que eu quero, já me deram um cartão amarelo, um cartão vermelho, daqui a pouco vão me dar para a minha fala, mas o que eu quero deixar como recado, que eu acho extremamente importante e tenho uma experiência que poderia me alongar mais, é que, fundamentalmente, o concurso de projetos é a saída para nós termos uma obra de boa qualidade, é isso que nós esperamos. E o concurso de projetos pode ser feito tranquilamente com o preço fixado desses honorários profissionais, baseado numa estimativa também de custo de obra. Foi assim que nós organizamos, através do Instituto de Arquitetos do Brasil, o concurso da Estação Antártica do Brasil, na Antártica, que teve um resultado e uma resposta extraordinária sobre todos os aspectos, projeto executivo detalhado, profissionais comprometidos com isso e uma satisfação completa em todos os órgãos que nos contrataram. Não há possibilidade ali de existir qualquer outra forma de diversificar ou de divergir ou de prevaricar em cima da qualidade da obra que foi realizada. Enfim, a contratação dos profissionais vencedores do concurso é indispensável para o desenvolvimento dos projetos executivos. Essa é a garantia de assegurar uma obra de qualidade, é a garantia de assegurar o preço que foi estipulado anteriormente e, finalmente, você trazer para a cidade aquilo que nós estamos precisando, que é uma resposta digna de vida para todas as pessoas que aqui moram. Chega de tratar a população brasileira da maneira que ela é tratada. Eu acho, queria terminar afirmando que o Congresso Nacional, onde nós estamos hoje, ele não pode se curvar aos sofismas usados por aqueles que desejam ampliar cada vez mais as suas vantagens na reformulação do processo licitatório de obras públicas. Eu pergunto, é esse o Brasil que a gente quer? Certamente que não. Esse é o recado que eu queria deixar. Obrigado. Obrigado, colega Janot. Postas todas as palavras importantes aqui proferidas, a gente vai abrir ao debate, a todos aqui, informando também que está aberta a perguntas do público, local e virtual pela comunidade e democracia no site da Câmara dos Deputados. E que nós vamos ter aproximadamente 30 minutos para essa fase do nosso seminário. Então, está aberta ao público ali, depois aqui também. Então, por favor. Boa tarde. Sra. Delano de Ribeiro, conselheiro federal do CalBR. Eu queria reforçar as palavras que foram todas ditas aí, foram muito importantes para a questão de aprendizagem também. Eu queria dizer que eu sou funcionário público, certo? arquiteto, departamento de engenharia do Tribunal de Justiça. E eu vejo uma problemática muito grande em nossos administradores públicos, que, principalmente, no meu caso, o Tribunal de Justiça, que só são dois anos de desembargador, varia de um mandato para o outro. E tem uma pressa muito grande que faça os projetos. E é aquela questão, a gente é funcionário, tem que fazer o que está sendo mandado. E, muitas vezes, o projeto básico é o nível que é aceitável pelo presidente ou administrador público. Exatamente para poder lançar na licitação e, pelo menos, para ele poder ter a placa da obra para dizer que ele começou aquele serviço. Não tem interesse de continuar. E o que acontece na próxima gestão entre o novo presidente tem uma rixa com o presidente antigo e diz que não vou continuar para todos que já foi licitado, dinheiro que foi jogado fora, licitados os projetos e, praticamente, não quer. Aí diz, eu quero agora em outro terreno, quero em outro local, não quero continuar essa obra. Então, nossos administradores públicos não têm interesse de continuar uma obra ou serviço de outra gestão, meio que seja do próprio partido político ou seja do órgão que ele trabalha. E a questão de projeto básico eu acho que seria interessante ou mudar o nome para projeto de arquitetura porque sempre é projeto básico e ninguém sabe a definição do que é projeto básico. Então, acontece que, muitas vezes, são licitados a nível de anteprojeto e, às vezes, como já falou o deputado, a nível de estudo preliminar, às vezes, até na maquete eletrônica que acontece e faz um orçamento no papel sem ter o projeto. Eles citam. Então, a sugestão para que reforce mais o projeto de arquitetura para ser mais valorizado porque nossos administradores públicos ainda não sabem nem o que é projeto de arquitetura e ter um conceito mais claro em relação a isso. Obrigado. Obrigado. Aqui na frente o microfone. depois aqui na frente, tá? Boa tarde. Godoy, conselheiro federal por Minas Gerais. Eu já conheci o Rafael, eu estive na comissão de obras regulares aqui da Câmara. O meu deputado era o Elton Prado, a de Minas, né? Eu te conheci a Juliana, a Cristiana. Maravilhosa, uma pessoa, assim, aprendi demais. E toda a equipe, né? E eu citei um fato que ocorreu na Constituição da Polícia Federal de Uberlândia, minha terra, que exigiram ao Ministério da Justiça um projeto que era um anti-antiprojeto. Constituição de Uberaba com vergonha. Eu era secretário de planejamento. Não tem como aprovar. E pior, o Ministério da Justiça levou um pessoal para a gente não exigir acessibilidade. Olha que loucura. Aí a Paro, a Sessão dos Parabéns, falou, mas nós vamos recorrer a quem? A Polícia Federal é a sede da Polícia Federal. Isso lá nos idos de 2002. Mas acabou que deu... Mas, assim, essa licitação, eu tenho vergonha até hoje de acontecer. E vocês disseram que vocês tinham um canal para a comunidade. Isso que eu queria te pedir. Parece que a ideia não foi à frente. Porque o TCU, gente, a equipe que eles têm, eu fui testemunho, trabalhei até fevereiro aqui na Câmara, há quatro anos, e essa comissão de obras regulares é um pessoal de alto nível aqui da casa, de servidores de carreira da casa, e deles, com a Juliana, o pessoal, é corpo de engenheiro civil, arquiteto, e, assim, ali você sente orgulho. Você fala, pô, esse pessoal é sério. Esse pessoal, tanto aqui da Câmara dos Deputados, que eu estou dando testemunho, eu era comissionado com até quatro anos, fui mandado embora em fevereiro, meu deputado brigou com o Meimundo, ele é do PT, bom, enfim, aí a gente perde, mas ele está com a razão, ele não está errado, não, mas ele está certo. Mas, então, eu gostaria de dar este testemunho, presidente, eu faço parte da comissão lá, agora, de obras regulares. Que bom, colega. Vou te chamar. Então, eu gostaria, porque é a ideia que a Juliana estava dizendo lá, é que vocês iam abrir um canal, não só para os órgãos, mas para a comunidade, igual, eu sei desse caso. Eu não posso enunciar, porque é polícia federal, lá na minha cidade, como é que... Então, era um canal direto da população para o Tribunal de Contas, através dos órgãos, não só, hoje eu sou conselheiro federal, eu sou obrigado, mas, naquela época, eu era secretário para o Enxeramento Urbano, e fui no Ministério da Justiça, aí eles mandaram a comissão para não exigir acessibilidade. Mas, pelo amor de Deus, olha só, acabou que deu tudo certo, não era mais esse testemunho e essa comissão, parabéns, porque eu conheci pessoas fenomenais e acredito no servidor público de carreira. Vocês ali dão orgulho, assim como os servidores aqui da casa, os de carreira também. Eu sou vó de carreira porque não tinha comissionado, infelizmente, eram poucos. Só se eu só, a gente vai ver a cinco e daí ele responde. Por favor. Boa tarde. Walter Caldana, da Universidade de Mackenzie, de São Paulo. Eu gostaria de dizer aos deputados da mesa que algumas colocações soam música para nós, óbvio, e que talvez a reforma, revisão da 8666 para o futuro próximo do Brasil seja tão importante quanto a reforma política. Porque se a reforma política indica como se constrói a decisão, a 8666 indica como se materializa a decisão tomada. Ou seja, acho que é uma dupla muito importante. Mas eu queria, antes de fazer a colocação, fazer alguns lembretes. O primeiro, por exemplo, há quase 100 anos o Empire State nos Estados Unidos foi construído em três anos. Dois de projeto e um de obra. Hoje, as grandes obras no mundo a China à frente consomem 70% do seu prazo em projetos e viabilização e 30% em canteiro. Com rejeito zero, com entulho tendendo a zero. Exatamente por isso. Que é uma outra questão ambiental e de economia que nós temos que levar em conta. A desvalorização dos projetos a partir da grande crise brasileira da década de 85, 95, é visível. aqui no auditório, temos aqui o Janô na mesa, vamos puxar pela memória a qualidade das obras públicas anteriores a 1980 e vamos olhar a qualidade das obras públicas posteriores a 90. Veja as escolas onde nós estudamos e as escolas onde estudam nossos filhos, quando são escolas públicas, por exemplo, ou os hospitais, ou as universidades, enfim. a desvalorização do projeto é flagrante. um programa como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ele reserva corretamente 3% do valor do empreendimento para um projeto social que é feito fora da obra, é feito na fase de projeto e não reserva nenhum tostão para projetos de arquitetura, urbanismo e engenharia, que estão dentro da planilha de custos do empreendimento. ou seja, e o Minha Casa Minha Vida está aí visível, macroscópico, para todo mundo ver qual é o resultado para as cidades brasileiras. Com relação à qualificação do corpo técnico, eu quero lembrar que talvez um dos melhores corpos técnicos do Brasil seja o da Petrobras e nem por isso nós conseguimos efetivamente controlar preço-prazo, talvez qualidade, sim, mas preço e prazo é o que a gente está vendo que parece que foi um pouco difícil. A mesma coisa o metrô de São Paulo, a linha 4 de São Paulo depois que foi transferido o projeto para o executor, para o consórcio, ela está, se tornou uma obra insegura, tem o orçamento estourado e está 10 anos atrasado. Ou seja, enfim, essa questão é muito séria. Eu coloquei essas preliminares para dizer que a exigência do projeto completo não é uma questão de mercado de trabalho, de arquitetura. É a única defesa que a sociedade tem quanto a qualidade de preço, prazo e fiscalização, porque o projeto completo, o projeto executivo, ele é um instrumento de auditoria, ele é fundamentalmente um instrumento de auditoria, ele não é um instrumento de criação. O instrumento de criação já foi lá atrás. O projeto executivo é, claro, um roteiro de obra, mas ele é um instrumento de auditoria para verificação de qualidade em qualquer fase, antes, durante e depois da obra, que é um dos nossos maiores problemas. Fundamentalmente, eu queria terminar dizendo que, na minha opinião, a gente tem que resumir isso no seguinte, quem projeta não constrói, quem constrói não projeta. Há conflito de interesses quando se trata de obra pública. Por que há conflito de interesses? Por uma questão, como eu já disse, de auditoria, por uma questão de quem se responsabiliza pelo quê. O orçamento de projeto tem que sempre estar fora da planilha do custo-obra e tem que ser feito por agentes independentes, sejam arquitetos, sejam engenheiros, seja qualquer outra disciplina envolvida com a obra, economistas, enfim. E, por fim, lembrar que a 8666, que nasceu bem, se transformou em uma fábrica de empresas especializadas em pegar obra e não em fazer obra, que foi isso que nós vimos, que foi a deturpação da lei com as empreiteiras se transformando em gatos gigantescos que, enfim, a todo o processo corrompem, não só no sentido venal, mas corrompem no sentido de transformá-lo em um processo que não agrega mais qualidade. Então, essa ideia de que o projeto é uma peça de auditoria, o projeto executivo é uma peça de auditoria e é um instrumento de defesa da sociedade, me parece ser a tônica mais importante dessa nossa discussão. Obrigado. Obrigado. Mais algum colega está inscrito para falar? Então, vou passar a palavra aqui aos componentes da mesa para que possam responder. Começar, doutor Rafael. Boa tarde novamente. Parabéns pelas brilhantes colocações. Tem tanta coisa interessante para falar que, se eu falar demais, vocês me puxam a orelha aí, por favor, tentar comentar. De início, não podia ser diferente, eu gostaria de agradecer enormemente de coração os elogios que foram feitas ao nosso corpo técnico. Eu quero publicar aqui a todos os presentes que eu acho que o sentimento de todo colega que trabalha da ANTCU é de orgulho, de gostar muito do que faz e de lutar para uma sociedade melhor, fazendo cumprir os motivos pelo qual ela existe. Digo isso com a máxima certeza e de peito aberto. E aí, pegando já um gancho do deputado Luiz Carlos Bossato, de a gente eventualmente contribuir com as experiências, essas centenas e milhares de casos que a gente vê como defeito eventual da legislação, a gente vai, no final das contas, apurar nas nossas fiscalizações e auditorias. Então, antes de uma honra poder contribuir com as discussões, é um dever como órgão auxiliar do controle externo, de fazer o controle externo da administração pública. É um órgão auxiliar do Congresso Nacional, mas o que é uma honra é um dever poder contribuir com esse debate e com qualquer documento que Vossa Excelência venha encaminhar para nós. Aquele caminho aberto que o colega colocou, ele é um caminho de qualquer cidadão. Qualquer cidadão pode denunciar contra irregularidades na aplicação da lei ao Tribunal de Contas da União e, nos termos da nossa lei orgânica, com a identidade preservada. O tribunal é obrigado a decidir. Ele vai conhecer ou não daquela denúncia, ele vai decidir. Qualquer cidadão. E isso está na lei 8666. Se não se sentir à vontade para representar, é um canal aberto à nossa ouvidoria contra qualquer irregularidade praticada por gestor público. 0800-64-1500. 0800-64-1500, será a nossa auditoria. Qualquer ilegalidade na participação, o tribunal tem, sim, um canel aberto para que todo cidadão brasileiro possa aproveitar dos olhos que o tribunal tem com relação à boa aplicação do recurso público pela sociedade. Eu vou tentar colocar bem rapidamente alguns pontos e, de maneira, contribuir para esse debate, inclusive, da aplicação, da elaboração da nova lei. Com relação ao conteúdo do projeto básico, talvez, sim, o nome seja infeliz. E aí, eu provo, a administração pública passou 70 anos legalmente, por meio do decreto 2300, decreto-lei 200, contratando com anteprojeto. E, de repente, o projeto básico, em 93, ele sofreu com 70, 80 anos de cultura licitatória. E é por isso, até hoje, que a gente ainda encontra, hoje, menos, é verdade, a gente achando que projeto básico é anteprojeto. Quando a lei, ela coloca todos os infindáveis requisitos para um projeto bem feito. Eu acredito que o principal requisito de um projeto básico seja a linha F do artigo 6º, inciso 9, da lei 8666, que é orçamento detalhado. Você não consegue fazer orçamento detalhado com um projeto sem todos os requisitos da lei. Você não pode fazer instalações hidráulicas, verba, só que, para você não colocar instalações hidráulicas, verba, você tem que ter um projeto detalhado que viabilize a você orçar e quantificar todos os elementos de uma instalação hidráulica e assim vai. Portanto, no que se refere à perfeita definição de projeto básico, a lei, a 8666 mesmo, ela é suficiente. Agora, a questão é, e aí é a experiência que a gente tem nas nossas auditorias de centenas e milhares de casos, é que, muitas vezes, a gente verifica que o gestor erra, não por má fé, ele erra por pressa. E pressa em razão de uma pressão gigantesca que existe para gastar o dinheiro que ele tem disponível até o final do orçamento. E aí a gente, eu acho que não pode pensar exclusivamente na lei 8666, tem que ver a relação dela com a lei 4.320 as leis orçamentárias, porque, eventualmente, existe uma emenda parlamentar fazendo uma escola e a lei orçamentária daquela emenda, ela é aprovada, às vezes, em fevereiro ou março, ele tem que fazer os estudos preliminares, fazer um anteprojeto, fazer o projeto básico, licitar e fazer o empenho até 31 de dezembro daquela obra, sob pena de não ter a escola. E o tribunal, ele apura, sim, irregularidade, mas ele apura responsabilidade, em que termos um gestor médio e diligente para ter aquela estola faria conduta diferente. Será que a lei não teria que ter amarras para evitar que isso acontecesse de que, numa lei orçamentária sem projeto, sem planejamento e sem estudo preliminar, imponha a aplicação de um dinheiro em 8 meses e que se demonstre que é inviável fazer um bom planejamento naquele prazo. Eu acredito, sim, que seria uma ótima oportunidade. E vou dar um exemplo de um mecanismo regulamentar que já existe e que eu particularmente considero como um dos mais avançados da administração pública. Do colega que falou que trabalha no tribunal, existe a resolução 114 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e ela é avançadíssima em termos de governança da construção de obras. Nenhuma obra na justiça brasileira hoje, por determinação do CNJ, ela pode ser feita sem que ela conte preliminarmente no plano de obras do tribunal. As exceções são muito amarradinhas. Hoje, obra da justiça para estar regular, com base nessa resolução, a resolução dá, ela amarra, inclusive, tamanhos de salas, de gabinete, de juízes, um instituto de governança, ele adentra até esse ponto. Então, como sugestão, talvez, é verificar algumas boas práticas existentes nessa legislação. Rapidamente, sobre o pregão que foi falado para a obra de serviço de engenharia. O RDC é uma legislação que, na gramática da lei, viabiliza-se fazer, entre aspas, pregão para a obra de engenharia. Veja, no tribunal, um órgão julgador cabe, dado um determinado universo jurídico, julgar. Ele não pode fingir que a lei não existe. Ele não pode se eximir como quem julga de julgar. Uma lei existe e aquela lei, ela tem que se afeiçoar ao ordenamento jurídico. Lembra que eu falei que, para qualquer discricionariedade, para qualquer possibilidade, tem que se motivar. Veja, se em tese qualquer objeto de acordo com o RDC, ele poderia ser feito por pregão, como justificar a vantagem? Veja que vantagem, se tem muito risco, também é desvantagem. Então, nos seus julgados em situações particulares, grosso modo, pedindo novamente paciência com o tempo que eu tenho, é que, veja, o pregão, ele foi feito para se obter o menor preço. Ele é feito para isso, inclusive porque a lei, ela é feita pelo bicho-homem aplicá-la. E o bicho-homem tem as vicissitudes do bicho-homem. O pregão, até na teoria dos jogos, ele tem um aspecto psicológico de ganhar, ganhar baixando o preço. Quando se coloca um copo com características perfeitamente definidas de menor preço, os riscos de se obter um objeto com qualidade inferior, ele não se faz tão exacerbado. Quanto mais a intelectualidade prevaleça na definição de vantagem, menos o menor preço a qualquer custo parece ser vantajoso. E eu vou dar um exemplo de acordos nesse sentido, 601, 2011, do tribunal, e poderia digredir muito mais sobre o assunto. Quero dizer que no limbo legislativo de dizer quando pode, a jurisprudência e a doutrina se encarregaram de dizer o quando é viável e vantajoso. E, eventualmente, para aumentar a governança em cima de boas contratações, porque não, a lei não poderia dizer em que situações se faz vantajoso. Um paralelo com o Estatuto das Cidades foi colocado pelo Conselheiro Federal Luiz Fernando Janot sobre no ambiente urbano contratações e regras para que se estabeleça um ambiente equitativo e saudável. O Estatuto das Cidades, e o deputado Carlos Morum também colocou em conversa que a gente estava tendo aqui, em 2002, no Estatuto das Cidades, ele exigiu que, para toda obra que fosse feita no ambiente urbano, se fizesse um estudo de impacto de vizinhança. Esse estudo é preliminar ao projeto, ele é condição de contorno do projeto, ele faz parte dos estudos de necessidade de um projeto. Mas, o Estatuto, ele colocou assim, olha, lei municipal dirá qual o órgão responsável pela análise e emissão, inclusive, com relação às necessidades, em cada município teria uma necessidade. Convenhamos, para um espaço urbano fazer um hospital em qualquer lugar, ou fazer qualquer obra relevante, um shopping center em qualquer lugar, é extremamente ruim para o ambiente urbano. E um estudo equilibrado, bem planejado dessas intervenções faz-se fundamental para a qualidade de vida do cidadão que vive na cidade. Todo mundo concorda? Muitos dos municípios não contam com legislação e com o órgão responsável por essa análise. Portanto, muitos dos municípios não contam com obras relevantes no espaço urbano que contem com um estudo necessário desse tipo. E, já que é importante e se demonstra, e não é tão complicado de fazer, por que não também incorporar essas necessidades, já que a gente está falando de obras urbanas, de se colocar essa questão? Eu teria outras questões para falar aqui. Deixemos para as oportunidades nos avanços legislativos. Eu quero agradecer novamente a grandissíssima oportunidade de estar contribuindo com vocês nesse debate e poder perfilhar alguns dos entendimentos que o Tribunal de Contas da União teve assunto. É com muito orgulho, pegando por empréstimo as colocações do colega, que a gente faz parte desse ambiente profícuo de debates. A todos aí, o nosso muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Vou passar a palavra ao deputado Busato e aos demais integrantes da mesa para o encerramento aqui do nosso... Eu só quero... Lá no meu estado tem um cara que, quando o tempo estourou, ele diz assim, eu vou acabar meu discurso em três linhas, linha histórica, programática e conceitual. E aí ele começa... Aí leva mais umas duas horas de discurso. Não, mas eu vou encerrar mesmo. Eu só quero agradecer, eu acho que todas as nossas... as nossas discussões aqui sempre são salutares. E a gente fica aqui, não é, Maru? Só coletando e ouvindo e anotando aqui. Então, eu acho que esse seminário aqui foi... veio uma boa hora. O tema é recorrente, ou seja, é o tema do momento para nós aqui no Congresso. e realmente é uma lei muito importante. É uma lei que nós vamos ter o maior carinho possível, não é, Maru? Para detalhar ela junto com um dos nossos pares lá. E não se preocupem, nós... eu tenho convicção de que projeto executivo bem feito é o melhor remédio contra a corrupção. Aliás, se nós tivéssemos em todas as obras um projeto bem feito sabendo o preço, as empresas podem fazer ou concluir o que queiram fazer. Ou o gestor sabe quanto vai custar a obra. Não precisar de fazer parceria, quiser de fazer o que quiser, posso fazer o que quiser, nós sabemos o preço. Esse é o segredo da boa gestão. Nós estávamos falando, estava falando com o Janô aqui, em qualquer lugar do mundo leva-se dois, três, quatro meses, um ano fazendo o projeto, mas quando a obra começa sabe-se quando começa, sabe-se quando termina. Olha o caso do estádio nacional aqui de Brasília. Começou com o preço, terminou com sei lá quantas vezes mais. Então, esse é o exemplo de que não tem como fazer obra sem projeto. Então, eu quero agradecer mais uma vez a vocês o prestígio que vocês têm dado a gente aqui, o apoio que têm dado, e contem conosco aqui nessa casa. Obrigado. Obrigado, deputado Luzato. Passa a palavra ao deputado Marão, por favor. Eu quero colocar aos senhores que nós estamos aí abertos às sugestões. A nossa comissão, ela tem a genuína vontade de oferecer ao Brasil uma lei ou aperfeiçoar a lei 866 no sentido que ela venha efetivamente a atender os objetivos que nós estamos colocando. Agora, por exemplo, uma questão, projeto, que hoje existe toda uma tendência pelo pelo fim do RDC, pelo menos do que trata dessa questão. Nós gostaríamos de ter sugestões de limites, de faixas, aonde eu concurso, aonde não, para que nós pudéssemos também oferecer isso como condição. é uma sugestão que pode vir, você vai estar lá em São Paulo também, Buzardo? Então, nós vamos encontrar lá, seria até um dever de casa dos senhores, todos já foram recebidos, o Haroldo já esteve lá conosco, nós estamos abertos. E outra coisa, não estamos tendo nenhum tipo de ação não republicana em cima do trabalho da comissão. É mais, associação, SEBIC, ANEOR, todos defendendo as suas convicções, nada, no sentido, efetivamente, um desejo genuíno de se buscar um aprimoramento. Tribunal, acho que existe uma consciência do Tribunal de Contas que suspendeu a obra, essa que eu citei, de vitória, porque aquilo resultou num prejuízo. O que poderíamos fazer para minimizar, claro, que não é simplesmente a sequência, mas fazer com que se possa diminuir é uma questão que nós estamos esperando, inclusive, uma sugestão nesse sentido. As duas questões aqui, que eu coloco e que nós, efetivamente, vamos mexer nisso, na proposta do projeto que vamos apresentar ao plenário. A questão dos delatores da Lava Jato, eu sou membro da CPI da Petrobras, e mesmo daquilo desse pessoal pode contribuir conosco. E fiz realmente um requerimento do guarda-chuva, convidando, a nossa comissão não convoca, a nossa comissão não é inquérito, lá convida, inclusive, e mandei convite a todos para aqueles que, inclusive, garantindo que o tema seria só a questão da lei de licitações. um sinalizou a possibilidade de vir, executivo da Toyo Cetalo, Augusto Mendonça, mas depois desistiu, acho que até pelas críticas que recebemos, principalmente da Revista Veja. A Revista Veja criticou muito essa iniciativa nossa, especialmente minha, citando nominalmente a mim como presidente da comissão. olha, será que esse pessoal da Lapoco, imbuído no desejo de contribuir, não poderia contribuir para que nós fizesse, a eles que tanto fraudaram, contribuindo no sentido de que fizesse uma lei menos fraudável? Na minha visão, poderia. são vários os casos de falsificadores que trabalham hoje para a polícia buscando falsificação, são os hackers que hoje trabalham na segurança dos sistemas bancários. Eu, sinceramente, achei aquelas manifestações da Revista Veja completamente de proporção que as minhas justificativas nunca tiveram a mesma repercussão daquelas colocações. Mas, então, nós estamos aqui, vamos estar em São Paulo dia 30 à espera e em busca de sugestões para que nós possamos, eu repito, cumprir esse nosso objetivo. Parabéns aos senhores. Aqui o Congresso Nacional tão vilipendiado, mas é onde corre, acorre a população e os segmentos da população quando vêm ou se sentem na imediência de um esbulho ou alguma coisa, nós recebemos aqui e eu, olha, se passarem naquele corredor de comissões numa quarta-feira à tarde, existem dez ou quinze audiências públicas de alto nível discutindo os temas mais variados e com alta propriedade. Ontem eu estava pensando isso. Você passa a nota discutindo a questão da diversidade, passa a nota nós estamos discutindo licitação, um pouco adiante mineração de alto nível. Comparecem aqui 60, 70, 80 pessoas por semana de altíssimo nível para empreender discussões conosco e, dessa forma, discutir com a sociedade, já que nós somos os seus representantes. Então, existe um trabalho forte aqui e nós estamos à disposição. E existe muito boa vontade. eu sou engenheiro civil, já participei de centenas de processos de licitação, o Busato está aí, esse secretário, fui secretário de habitação, o Busato foi secretário de obras do Uruguai do Sul, não é o Busato? Quer dizer, nós lá temos gente que tem um contato com o tema e podemos, efetivamente, melhorar esse processo. Muito obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade. colega Janot. Então, eu queria encerrar este debate agradecendo a presença de todos, aos conselheiros federais, aos arquitetos, aos meus colegas presidentes de Caos, ao colega Haroldo Pinheiro, a oportunidade de ter dado esse debate que eu acho que contribuiu muito para uma série de preocupações nossas, dos arquitetos. Eu acho que nós estamos saindo um pouco mais otimista do que nós entramos, porque quando a gente vê as palavras do deputado Busato e do deputado Marum, a gente percebe que nós temos enfrentado um problema sério e eu acho que estamos conseguindo, na medida do possível, transmitir essas nossas preocupações no sentido de podermos alcançar o melhor para o país, não só para nós, arquitetos, como disse o colega Caldana, que não nos interessa uma reserva de trabalho, mas sim uma satisfação ao país. Viu, Gilberto? Nós somos em cinco arquitetos, eu não sei quantos engenheiros tem aqui, Marum, na casa. Eu não sei. É. Mas vamos fazer força para eleger mais arquitetos e engenheiros aí, viu, pessoal? Vamos dar força nos estados aí, porque isso é importante para nós aqui. às vezes cinco arquitetos aqui, nós tínhamos cinco na gestão passada aqui, continuamos com cinco, nós temos que aumentar a nossa bancada aqui. Muito obrigado, deputado, muito obrigado a todos. Vamos fazer um breve intervalo, então, pessoal, dez minutinhos para o café, quatro horas da tarde, todos de volta para a próxima mesa, então. Obrigado.